Música Hoje estamos de volta aqui na propriedade do seu Milton Vamos ver aqui a plantação de couve-manteiga dele Ele mostrou aqui a propriedade para nós É uma outra parte da horta dele, gigante, enorme Ele planta de tudo aqui Essa parte é a couve-manteiga Vou fazer umas filmagens aqui Daqui a pouco a gente chega ali e eu vi que tem beterraba Vi que tem cebolinha, alface, tem um monte de coisa Eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Vamos lá! Música Música Aqui é a parte que ele planta brócolis da propriedade É uma parte não muito grande, mas tem a couve, aqui é a parte do brócolis Vamos mais para frente ali para ver o que ele planta lá também Música Música Olha o que eu encontrei aqui Pé de banana carregado Aqui é a parte que ele planta cebolinha Ele conta que sai muito nessa época do ano Para tempero, uma série de coisas Música 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 Aqui é a parte que ele planta o alface Alface lisa, alface crespa Um alface bem bonito Bonito por sinal, essa alisa aqui Tanto a alisa quanto a crespa Um alface bonito Muito bem cuidado É isso aí Ali na frente a plantação de beterraba que eu falei Como eu disse, planta de tudo aqui E tudo muito bem cuidado Música 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 Pessoal, essa foi a horta do seu Nilton que vocês conheceram hoje O agronócio continua por aqui Mostrando esse belo trabalho feito pela agricultura familiar Sigam nossas redes sociais Um abraço a todos Música Música